Que a paz e o amor do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. A paz do Senhor a todos, estamos aqui para o nosso 58º encontro no versículo do dia. E trago para a leitura no dia de hoje o livro de Salmos, capítulo 56, versículo 13. E a palavra diz, Pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus na luz da vida. Aleluia e glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Iniciamos o versículo do dia para compreendermos a oração de confiança do rei Davi, dando as boas-vindas aos irmãos e irmãs que estão conosco neste momento de leitura, meditação, reflexão, estudo da palavra e ao término oração. Sejam muito bem-vindos. Vaz o precioso do Senhor. Você que chegou agora, nos ajude com a divulgação do nosso trabalho. Sim, é rapidinho. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações. Vai lá embaixo. Já garanto, o like é gratuito. É só dar um clique aí. É bênção pura. Graças a Deus. O sentido deste versículo consiste em que Deus entregará certamente a alma do Messias ao mundo da morte e seu corpo à tumba. A palavra queda não tem, no texto hebraico, significado moral. Significa um impulso para baixo. O homem se propôs a empurrar o corpo desonrado de Cristo para a terra. Em contrapartida, Deus o colocou em uma tumba honorável, elevou-o em glória e fez com que ele andasse na vida de ressurreição. Em sua encarnação, ele era um ouvido, obediência perfeita. Na ressurreição, ele era meus pés, caminhar perfeito, já que seus inimigos serão um estrado de seus pés. E nesse dia de domínio universal, se firmarão seus pés sobre o monte das oliveiras. Zacarias, capítulo 14. A partir de agora, preste atenção nas palavras que serão semeadas em nossos corações. Meu amado e minha amada, trago pontos importantes para estudo no dia de hoje. Primeiro, livraste a minha alma da morte. Nosso Deus nos libertou do pecado, seja pela graça que nos previne de cometê-lo, seja pelo perdão misericordioso que nos livra da punição. Portanto, temos razão para afirmar que ele, assim, libertou nossas almas da morte, o salário do pecado. Preste atenção. Há muitas situações em que Deus nos salvou da morte, e podemos louvá-lo muito por isso. E certamente há muitas outras situações nas quais nem temos consciência do livramento que recebemos. Tal como pais e mães cuidam de seus filhos pequenos que não percebem o que se passa. Um ponto importante dentro do que nós estamos falando, para que eu ande na presença de Deus. Algo muito bom para aprender é andar na presença de Deus. Hoje estamos fazendo isso. Como dizia o irmão Lourenço, trata-se de praticar a presença de Deus. Lembrar a cada passo que tudo o que fazemos, onde quer que estejamos, sempre estaremos na presença de Deus. Uma referência muito importante sobre o que eu estou falando é o Salmo 91. Como falei na chamada de abertura, oração de confiança, a oração da fé prevê, no ato, aquilo que se crê que Deus vai fazer. A fé levar a Davi para um espírito de gratidão, e assim ao invés de ter que argumentar o desenvolvimento do plano de Deus para libertá-lo, já podia desfrutar as bênçãos vindouras, assim como a preocupação acarreta mais mal do que a desgraça temida. Assim também a santa esperança é tão bem-fazeja quanto a bênção esperada. Aproveitando, não podemos esquecer, a luz da bondade e da salvação de Deus tomará o lugar da escuridão da morte. Uau! Corroborando ainda mais para o conhecimento no dia de hoje, destaco dois pontos importantes. Primeiro, mal e sofrimento, paciência. Confiar em Deus é a única cura para o medo de inimigos. E segundo, oração, lamento. O salmista ponderou cuidadosamente as questões e, confiantemente, afirmou sua crença no poder e na misericórdia de Deus. Davi podia, legitimamente, apelar ao Deus que guardava suas palavras para impedir que elas fossem torcidas. Lamentação inclui a busca pela misericórdia e uma renovação da confiança em Deus. E eu finalizo o versículo do dia com esta mensagem para a sua vida. O maior desejo de Davi era glorificar o Senhor. E foi por isso que escreveu este salmo. Ele prometeu servir ao Senhor e queria cumprir sua promessa. Davi também prometeu apresentar ofertas de gratidão ao Senhor quando seus dias de peregrinação chegassem ao fim. Parte desse tipo de oferta era retida pelo adorador para que pudesse desfrutar de uma refeição de comunhão com a família e os amigos. E Davi esperava ansiosamente por aquela bênção. De acordo com o versículo 13, que é a mensagem de hoje, Deus respondeu às suas orações. Deus o livrou da morte, impediu-o de tropeçar e permitiu que andasse de maneira piedosa e louvasse ao Senhor. A expressão luz que ilumina os vivos também pode ser traduzida por luz da vida. Aleluia! A expressão usada por Jesus em João 8, versículo 12. Enquanto seguimos o Senhor Jesus hoje, desfrutamos da plenitude da vida e da luz gloriosa de sua presença. Nós andamos na luz. As palavras de hoje foram semeadas em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Oremos. Deus, Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. Eu peço perdão pelos erros que venho cometendo, Pai. Não quero andar fora da sua presença, mas tem dias que são pesados, insuportáveis. Sabemos que não devemos murmurar, pelo contrário, ainda agradecer, pois muitos, pois muitos não têm estas oportunidades de estar na sua presença. Ainda que os dias sejam maus, o Senhor está conosco no caminhar diário. Estamos aqui agora louvando e glorificando o seu santo nome, porque o Senhor operou maravilhas em nossas vidas. O milagre da vida, o milagre do amanhecer, do respirar, da sua infinita misericórdia para conosco, o seu agir sobrenatural, não somente em nossas vidas, mas nas famílias, nos cônjuges, parentes queridos, inclusive, até mesmo nos nossos inimigos, Pai. Oramos para que no dia de hoje, Pai, sejamos libertos da escravidão do pecado, que sejamos libertos das perseguições diárias, que sejamos libertos da opressão do inimigo, que não sejamos mais atacados, ameaçados, humilhados. Pai, restaura a nossa dignidade, restaura o nosso emprego, a nossa finança, a nossa saúde, a nossa família, restaura a nossa... a nossa fé, Pai. Ainda que ela seja tão pequenina diante das problemáticas da vida, restaura, Pai. Queremos estar sempre na sua presença, não queremos estar fora do banquete celestial. Pai, aproveito este momento lindo, neste momento de intimidade para contigo, Senhor, pedindo para que resgate aqueles que estão agora nos hospitais, nas alas das oncologias, pediatrias, UTIs, CTIs, por aqueles que estão com depressão, por aqueles que estão com ansiedade, síndrome do pânico, diabetes, que fazem hemodiálise, pelas crianças com autismo, com âmico, com microcefalia, Pai, com câncer. Cura, Pai, cura. Restaure os caídos, enfermos. Nos levante, Pai, para que não sejamos mais sapateados por este sistema corrupto. Pai, abre os nossos olhos para onde devemos caminhar. Restaure a nossa vida, restaure a nossa confiança, a nossa saúde, o nosso fio de cabelo, o nosso sangue, Pai. Purifica cada ponto de nosso corpo. E assim pedimos, Pai, que liberte a nossa visão mundana para uma visão celestial. Purifica os nossos corações. Bloqueie os nossos ouvidos para as imundícias da vida. Aprendemos o nosso olhar, o nosso falar. Estamos aqui, o adorando, Jesus. E assim, entregamos nossas vidas em Suas mãos. Que hoje, Pai, que hoje sejamos, que sejamos ressuscitados. Que não sejamos mais escravos do pecado. Ressuscita a nossa vida. Ressuscita a nossa esperança. Ressuscita, Pai, as finanças, a família, o nosso sucesso, o nosso andar, a nossa dignidade. E assim o glorificamos. E enaltecemos para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não exite, compartilhe esta mensagem. Deixe seu like, o seu comentário. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomenda, compartilhe. Muito obrigado por tudo. Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Amém.